Novidades a respeito do caso, vamos acompanhar a reportagem que bandidos explodiram caixas eletrônicos em duas agências de Campinas. Há suspeita de que o mesmo grupo tenha participado das ações. A Andrea Marques acompanhou de perto o trabalho da polícia. Vem comigo aqui, olha na notícia. Foram duas ações em pontos diferentes da cidade hoje pela manhã. A primeira foi no distrito de Sousas, onde bandidos agiram por volta das 5 horas. A quadrilha arrebentou o vidro com esta pedra. O alvo eram os terminais eletrônicos. Lá dentro o bando mostrou o poder da quadrilha. Um explosivo foi instalado em um dos caixas. O artefato tem a mesma potência de uma dinamite, mas falhou quando foi acionado e foi abandonado no banco. Estavam todos encapuzados e um deles com uma arma longa. Sem sucesso na ação, os bandidos cometeram um outro crime. Roubaram o carro deste casal. As vítimas não quiseram gravar entrevista, mas contaram que foram abordadas por criminosos quando saíam de casa. Armas foram apontadas para intimidar os dois. Durante a fuga, os bandidos seguiram por esta estrada de terra, a 2 quilômetros do banco. Na perseguição, os assaltantes perderam o controle do veículo e bateram neste muro que praticamente desapareceu. O carro invadiu o quintal desta casa e só parou porque bateu na parede. Os bandidos conseguiram sair e fugir a pé. A polícia acredita que um outro carro acompanhava a fuga. Não sabemos se tinha um outro carro na cobertura ou não. E foi deixado no interior do veículo duas armas e munições. A dona da casa levou um susto quando viu um carro em cima do jardim dela. Foi uma madrugada bem assustadora, né? Porque a gente acabou acordando às 5 horas da manhã com um barulho já em casa. Quando meu marido correu para vir ver o que era, era o carro que tinha invadido o muro. Agora destruiu bastante a estrutura da cidade? Sim, sim, sim. Deu uma bela balada na estrutura. Poucos minutos depois, dois homens foram detidos pela PM. Um deles é menor de idade. Com eles foram encontrados celulares que tinham mensagens da quadrilha. A polícia investiga se eles participaram do crime. Uma das viaturas que estavam próximas, quando estava vindo para o local, deparou com dois indivíduos. Esses dois indivíduos, quando observaram a presença da viatura, eles demonstraram um certo nervosismo. Aí ele montou uma afundada suspeita. Esse celular, por coincidência, continha o número de um dos celulares que foi localizado no interior do veículo. Ou seja, ele ligou para a pessoa que estava dentro do veículo, que era produto de roubo. A frente do banco precisou ser isolada até a chegada do GAT, o grupo de ações táticas especiais. Os policiais avaliaram o explosivo deixado pela quadrilha. Segundo o GAT, o cartucho de emulsão foi acionado, mas não explodiu. Segundo a polícia, o explosivo tem um alto poder de detonação, geralmente usado em pedreiras. No fim da manhã, foi detonado pelo grupo. Uma hora depois, o GAT foi acionado novamente para atender esta outra ocorrência, próximo à Avenida Moraes Salles. A rua onde fica o banco foi bloqueada. Aqui, os bandidos abandonaram o explosivo de fabricação caseira, com pólvora e cano de PVC. O outro era apenas uma imitação de uma bomba. Os dois objetos foram deixados na calçada em frente à agência. Um deles foi acionado. A chama chegou a atingir o vidro da agência, mas a ação falhou. O objeto foi desarmado pelo GAT. A polícia busca por imagens que possam ajudar a identificar os criminosos que participaram dos ataques. Eu acho que a violência, a gente vê que está aumentando cada vez mais, né? Infelizmente, a gente vive num mundo que realmente é muito violento. E olha, tem uma informação em primeira mão, porque os investigadores da TIG, a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas, acabam de localizar armamento e munição na casa de um dos suspeitos de envolvimento com esses ataques no distrito de Sousas, hein? Essa é a informação que o Brasil Urgente traz em primeira mão no trabalho de investigação, trabalho de inteligência da Polícia Civil, localizadas armas e munição que podem ter relação com esse suspeito de envolvimento com ataque ao caixa eletrônico. Hoje de manhã, a ação dos homens da TIG, a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas e ao longo da programação da Band vai ter mais detalhes do caso. Me dá aí as imagens, porque aquela imagem é impressionante. Você viu a destruição que aquela bomba poderia provocar? Deu para perceber o tamanho do impacto da explosão? Deu para perceber o tamanho do impacto da explosão? Negócio impressionante, cara. E olha, dois bancos atacados praticamente de forma simultânea. Dando a entender, viu, Felipe Pereira, ouvintes aqui. Aliás, telespectador, eu tenho mania de ouvir, de pau de rádio, viu? Eu tenho história no rádio e tenho mania de ouvir, mas é claro que eu estou há 10 anos na televisão também. É brincadeira, hein? É sexta-feira, faça-me o favor. Felipe Pereira está no meu ouvido aqui. Faça-me o favor, é. Os nossos telespectadores que não deixam de ser ouvintes, viu, Felipe Pereira? Vocês estão ouvindo e vendo aqui o conteúdo que a Band leva até o outro lado. Mas o negócio é o seguinte, meu camarada. O poder de destruição daquela bomba lá é um negócio impressionante. E tudo, tudo leva a crer que as duas ações ocorreram de maneira simultânea e naquele outro banco abandonaram o simulacro lá do lado de fora justamente para que a polícia fosse para lá e permitisse a fuga dos bandidos. Só que os bandidos fugiram e dançaram, porque dois suspeitos foram detidos. Um outro grupo de criminosos estava naquele carro branco, perdeu o controle, acabou invadindo uma casa. Tem celular, elementos que podem promover agora a identificação desses suspeitos. E o trabalho já começou, porque o trabalho de investigação da polícia civil já começou desde o momento em que a ocorrência aconteceu lá no distrito de Sousas. E a informação é essa. Na DIGA, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, já há neste momento a apresentação de armamento e munição apreendida na casa de um dos suspeitos de envolvimento com esse ataque. Parabéns à polícia, agindo rapidamente, rapidamente, depois da ação criminosa nos bancos aqui na cidade de Campinas. Esse tipo de resposta que devolve a sensação de segurança para a nossa cidade, para os nossos moradores. Parabéns à polícia. Vem comigo aqui, olha. É ousadia, cara. É ousadia dos bandidos. Eles são cada vez mais ousados. E aí não adianta só a polícia também. Precisa de trabalho da justiça para condenar e deixar esses caras presos. Precisa mudar a lei para dar exemplo. Precisa de uma série de coisas. Uma série de coisas. Por falar em ousadia, um grande desmanche de veículos foi localizado pela polícia. Na manhã de hoje, em Hortolândia, me dá aí as imagens. Muita gente está de olho nessas imagens. Será que o meu carro está ali e foi levado para lá? Especialmente, você vê que nada chama atenção aí, né? É um galpão que a princípio está acima de qualquer suspeita, né? Acima de qualquer suspeita. O Felipe Pereira Carla já está comigo, é? Deixa eu ver a Carla Ramil ao vivo. A gente já volta com as imagens. Ô Carla, o galpão a gente viu na imagem, ele parecia estar acima de qualquer suspeita. Porque os bandidos são ousados mesmo. Principalmente esses ligados a roubo e furto de veículos e que depois integram essa cadeia que desmancha e distribui as peças no mercado paralelo. É um negócio terrível que não para de fazer vítimas aqui na nossa região, Carla. Nesse caso aí teve gente detida. O que aconteceu, hein, Carla? Sim, Rodrigo. Cinco pessoas foram presas. No momento da abordagem da polícia, dois homens tentaram fugir. Mas eles foram recapturados pelos policiais, Rodrigo. Eles foram flagrados, desmanchando dezenas de carros que existiam nesse barracão. Rodrigo, a polícia não consegue precisar quantos carros estavam no local, né? Porque muitos estavam já desmanchados. Muitas peças espalhadas pelo chão e o barracão, Rodrigo, no Jardim São Bento, em Hortolândia, era uma verdadeira fortaleza do crime, né? Porque tinham portões altos, mini câmeras, né, de segurança instaladas em portões e também em pilastras, né, nas paredes. Elas eram muito pequenas, né? Bem diferente dessas câmeras que a gente costuma ver em prédios comerciais, em residências. Elas eram bem pequenas justamente para não chamar atenção. Dentro do barracão também, Rodrigo, a polícia encontrou esses dois carros, né? Que eles estavam semi-desmanchados e muitas peças, Rodrigo. A polícia também precisou abrir uma fossa que existe no local porque havia informação de que dentro dessa fossa poderiam ter placas dos veículos que podem ter sido roubados ou até mesmo furtados. Eles abriram essa fossa, mas lá dentro tinha apenas restos, né, de algumas peças que não seriam vendidas e nem reaproveitadas. Um desmanche muito grande, Rodrigo. A gente observa aí a quantidade de peças. Havia acústica. Essa é a fossa que a polícia teve que abrir com marreta e também uma talhadeira para saber se lá dentro haviam placas, né, que pudessem chegar aos proprietários desses carros que possivelmente foram roubados ou furtados. Rodrigo, esses homens, eles foram para o 2º Distrito Policial de Hortolândia, eles todos vão ser presos, eles vão responder pelos crimes de receptação e também formação de quadrilha, Rodrigo. Carla Ramil falando ao vivo desse caso aí. Polícia militar fechando um desmanche em Hortolândia, um grande desmanche, né, impressionante a quantidade de peças. Ali, ó, tinha até câmera de vigilância lá, no detalhe da imagem, ó, a câmera de vigilância. Os caras tinham uma câmera, né, para poder monitorar quem entrava, quem saía, quem se aproximava do desmanche. Uma denúncia anônima acabou levando os policiais até o local. É, meu camarada, é, meu camarada, é coisa pra caramba, viu? Obrigado, Carla Ramil falando ao vivo no nosso Brasil, gente, pra Campinas e também pra toda a nossa região. Ô, Felipe, tem participação aí no Facebook, Felipe Pereira? Tem participação no nosso Facebook? Então vem comigo aí, ô Ney. Obrigado pra Carla Ramil, viu? Obrigado, obrigado, viu, Carla? É, é, é. Ô, 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 deixa eu ver o Facebook aí, porque nós mostramos aqui, é, é, na tela da Band, aquela imagem. Lá em Rio Claro, pode deixar a imagem lá se quiser, e tá aqui, ó, o Jefferson, o povo não aguenta mais tanta violência, Rodrigo Salomão. Eu, na pele da vítima, faria o mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, uma pessoa, um comerciante, me parece, reagiu quando criminosos entraram no estabelecimento dele, disparou contra os criminosos, conseguiu atingir os criminosos. Aí, na saída, ele tava enraivecido com a situação, ele foi e ainda deu um cacete ainda no criminoso, ó, gritando, chorando de dor. Vagabundo, vagabundo, vagabundo! É, vagabundo, é que ele tá chamando o cara de vagabundo. Vem, vai! Ela deu um cacete ainda no cara. A Marinês, achei sensacional, bem feito. O Júnior Ribeiro, achei pouco. O Wagner, sou contra a justiça com as próprias mãos, mas o povo não aguenta mais tanta impunidade. É o que eu tava dizendo aqui, né, Wagner? Jamilmia, muito bom. Quem mais? Rosana, perigosa, lógico, é um risco, nunca devemos reagir a essas situações. A Cleusa já disse que tinha que ter terminado com tudo ali mesmo, ó. A Lidiane, concorda que violência gera violência. Nós estamos no nosso limite. O que esse rapaz fez foi tentar salvar o seu patrimônio e com tanto esforço conseguiu ter. É a Lidiane. A Vanda, achei ótimo, o governo desarmou a população, nos deixou na mão desses marginais. O povo não aguenta mais. Nós temos que nos unir e arrebentar. A Vera Lúcia, eu faria a mesma coisa. Aí tem a Isabel, o Alexandre, um monte de gente participando aqui do nosso Brasil. Gente comentando, é o que eu tô dizendo. Ninguém quer que violência resolva a violência. Só que o povo não aguenta mais, velho. Isso é um perigoso sintoma do descontrole em relação à violência. A gente não pode reagir e usar violência para resolver as coisas. Só que o povo não aguenta mais, velho. Essa aqui é a realidade. Vem comigo aí por falar em violência. O cara grita, hein? O cara grita, chora de dor. Aquela ação ontem, mais um ataque a carro forte na região. Edson Silva ao vivo. Tem todos os detalhes. Me dá as imagens porque um vigilante acabou sendo obrigado a entregar o dinheiro do carro forte porque a família foi sequestrada. A polícia continua investigando o caso, hein, Edson? Exatamente, Rodrigo. Uma boa tarde. Esse roubo forte da Transnacional correu na estrada municipal Norma Marçom Biondi, a estrada do cruzeiro que liga Sumaré a Montemor, ali sobre o trevo da rodovia dos Bandeirantes. Oito assaltantes em dois carros. Eles estavam encapuzados e armados com fuzis 7.62 e metralhadora AK-47, ou pelo menos réplicas desse tipo de armamento. Eles retiraram oito malotes de dinheiro que tinham sido recolhidos de bancos e estabelecimentos comerciais em Sumaré e região. O valor não foi revelado, né, o valor roubado. E fugiram em dois veículos. Os ladrões não levaram as armas no vigia. Mas o detalhe, Rodrigo, você até adiantou, é que a equipe do carro forte não tinha muito o que fazer, pois familiares, o encarregado do grupo, um vigia de 34 anos, estava em poder de parte da quadrilha. A mulher desse vigilante, ela que tem 28 anos e possivelmente o filho do casal, estava recém-se parte da quadrilha até a hora em que ocorria o roubo. Essas vítimas foram liberadas após a concretização do assalto. Isso já por volta das 16 horas de ontem. Eles foram liberados na estrada municipal Isabel Fragoso Ferrão e Joaquim Egídio Campinas. A mulher precisou ser atendida no hospital de clínicas da Unicamp, mas segundo a polícia, ela não aparentava-se em ferimentos físicos. Aliás, o vigia também passou mal e precisou de atendimento na unidade ali na UPA de Sumaré. A família passou por todo um estresse, já que o primeiro vigia foi sequestrado por volta de 20 horas ainda da quarta-feira no bairro Santa Lúcia, em Campinas, próximo da residência dele. Cinco homens que estavam no corcel dois claros fizeram essa abordagem. O bando foi até a casa do vigia e ali sequestrou a mulher e a criança. Esse casal, o vigia também foi junto, foi levado para o rativeiro, que eles não sabem apontar onde que é esse local. O vigia ficou, então, como vem até amanhã de ontem. Os ladrões deram um chip de celular para que ele fizesse o contato, daí foi trabalhar normalmente e com a instrução de que facilitasse o roubo, já que a família estava em poder de parte do bando, Rodrigo. É, que coisa, hein? Que coisa. Infelizmente, mais uma ação contra carros fortes aqui da nossa região. Alguém está passando informação privilegiada para essas quadrilhas, né, que buscam dinheiro para financiar ações criminosas. Essa aqui é a realidade. Para financiar o tráfico, para financiar também outros questos. Então, dinheiro, rapaz, serve para traficar arma, para comprar isso que alimenta o crime organizado. E esse dinheiro aí, infelizmente, nas mãos erradas, pode promover ainda mais violência. Obrigado ao Edson Silva, falando ao vivo aqui no nosso Brasil, gente, para Campinas e região. Dá tempo ainda, o Felipe Pereira, das últimas mensagens dos nossos telespectadores? Deixa eu ver aqui, então, no Facebook, facebook.com.br, rodrigo.salomont.790. Rogério França, diz que tem que socar o safado. É o Rogério que está dizendo, o Rovilson Souza. Olha, amigo, apanhou é pouco para os marginais. O Marcelo, é isso mesmo, pau neles. O Heitor Bonfim, estou doido para comprar uma arma. Não, não é isso também, viu, Heitor? Não é assim também, não, viu, meu camarada? A Terezinha diz que gostou. A Yolanda achou ótima. A Marina diz que foi um carinho, ninguém bateu, não. O grito do assaltante foi exagerado naquela imagem. Pode até encerrar o programa aqui, né? Aquela imagem do criminoso, que toma um cacete na hora que está saindo, socorrido pelo salão. E foi baleado quando invadindo o estabelecimento. Olha lá, o cara grita, hein, velho? Vagabundo! É, vagabundo é o cara que tentou entrar na casa do subito. Pode vir comigo aqui, ponto final, vai. Ponto final no nosso Brasil, gente, para Campinas e região. Agradecendo demais o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia. Segunda-feira tem mais aqui na tela da Band. Está chegando da Atena para todo o Brasil. E está aqui, olha, mais casos envolvendo aquela lotérica invadida por bandidos. Segunda-feira eu estou de volta. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Ótimo final de semana e cuidado para não virar notícia, hein? Tchau para todo mundo.